Nós temos questões muito importantes para o Congresso resolver e uma das essenciais foi proposta pelo deputado, deputado professor Gali, que é do PSC, que eu aprendi que me disseram aí outro dia, Partido Social Cristão do Mato Grosso. Estou dizendo o nome desse partido, porque se não, espera, vamos lá. O que é que o Gali propôs? O Gali propôs uma lei que proíbe as pessoas de utilizarem banheiros públicos que não sejam destinados ao seu sexo. Caso alguém use o banheiro que o deputado não acha correto, essa pessoa incorreria em contravenção penal e poderia parar três meses na cadeia. Aí o prestação diz, tem mais, na proposta de Gali, quem fez mudança de sexo teria que apresentar documentação comprovatória, peraí, documentação que eu estou falando é papel, não é física, na porta do banheiro, está certo ou não? Antes de ir usar o banheiro, ou seja, quem tiver um piriri poderia correr um risco certo e não chegar ao local, não é? Está certo? Mas veja só que situação que o deputado vai criar para, em vez de facilitar entrevista. O Supremo decidiu que pais biológicos e pais afetivos, pais adotivos, têm as mesmas obrigações com os filhos. Quem está aqui é Raquel Cunha, por exemplo, a Raquel, ela é diretora da associação, Raquel, esqueci o nome da sua associação. Associação dos Registradores Civis. A Associação dos Registradores Civis, traduzindo para eu que sou leigo, obrigado. Tudo. Que é o local onde a gente vai para fazer o registro das crianças quando nasce, entre outras coisas. Exatamente. É isso ou não? É o registro civil, normalmente, todos os atos da vida civil, nascimento, casamento e óbito. É todo feito no cartório de registro. Todos no registro civil das pessoas naturais. Bom, o que que é essa decisão do Supremo agora muda? Então, vamos falar de uma certidão de nascimento. Então, para nós da associação, na verdade, a gente entende que o Supremo, ele veio regulamentar algo que necessariamente deveria ocorrer. Infelizmente, às vezes, o legislativo acaba demorando muito, a sociedade evolui e chega num momento que não dá mais para que a própria criança, o assento dela, não condiz com a realidade. Então, o que vinha acontecendo? Já havia alguns estados que já haviam decisões de primeira instância ou até do próprio tribunal estadual, no qual os juízes já vinham reconhecendo essa paternidade sócio-afetiva, bem como a paternidade biológica. Que atualmente, na realidade, a gente vem, a doutrina vem chamando de multiparentalidade. Porque existem crianças que elas têm, não têm a paternidade estabelecida. Essa sim, às vezes chega o pai, vários pais chegam nos balcões dos cartórios. Ah, eu venho aqui porque eu convivo com uma criança ou já até está casado com a mãe daquela criança. Essa criança mal viu o pai ou, em alguns casos, nunca viu esse pai. E eu gostaria de reconhecer. O que antigamente ocorria? Tinha que ir pela via da adoção. Adoção unilateral, muitas vezes morosa. Tinha que movimentar a máquina do judiciário. Ao passo que aquele pai já estava com aquela criança há muito tempo. Inclusive, existem três estados no Brasil, que é Maranhão, Pernambuco e Ceará, que já tem provimentos nesse sentido. Quando a paternidade não está estabelecida, o pai pode chegar administrativamente no cartório e reconhecer aquela criança como pai sócio-afetivo. Tá certo. São Paulo a gente ainda não tem, temos certeza que estamos caminhando para isso. Mas agora o Supremo, como ainda ele deu como precedente, ou seja, tem repercussão geral, ele deu como repercussão geral. Agora todos os juízes de primeira instância vão se ater a essa norma, que em tese seria vinculante essa decisão do Supremo. Ou seja, porque muitas vezes o que acontecia? Existiam pais que, por muitas vezes, ele ia, há muito tempo atrás, reconhecia aquele filho, aquelas adoções chamadas adoções à brasileira. Dizia que ele era o pai. E por vezes ele não era o pai biológico. E ele sabia desse fato. Quando o filho, como um caso que ocorreu e que foi parar no tribunal, e depois de um tempo ele diz, brigou com aquele filho, filho já maior de idade, não quero mais ser pai dele. Mas é muito simples, né? Naquele momento ele foi lá, quando a criança era pequena, reconheceu como filho. Mas aí não é falsidade ideológica? Mas aí, aí que tá. Mas será que o crime já também não prescreveu? Se matou em cima. Então, não tem mais jeito. Ou seja, o tribunal decidiu o quê? De jeito nenhum. Naquele momento, não foi lá, não era pai? Agora vem aqui falando, sou mais pai? Como? Isso não existe. Ou seja, então já tem precedentes nesse sentido. E agora, o Supremo, ele estancou essa situação. Porque a sociedade, tal como ocorreu hoje em dia, as famílias, as relações interpessoais, a cada dia muda, tem evoluído. Então, nós temos que adequar essa situação. As crianças... Deixa eu pegar um caso concreto. A pessoa foi adotada por uma outra, então consta lá como pai dela, pai adotivo. Perfeito. Aí ela descobre o seu pai biológico. Perfeito. Ela pode colocar o nome do pai biológico também no assentamento, no registro ou não? Então... Ou ela vai ter que optar? Em tese, nessa situação, porque o que ocorre, nesses casos da paternidade sócio-afetiva, não tem... Por enquanto, não houve nenhuma decisão tratando dessa situação com relação à adoção. Porque com relação à adoção, já houve todo um procedimento judicial anterior a isso. Muitas vezes, na adoção, os pais perderam o poder familiar, por abandono, por diversas razões. E aqueles pais biológicos, inclusive, autorizaram aquela adoção por algumas vezes. Mas eu digo, mas o filho, no caso, ele pode exigir... A origem, ele saber a origem, sim. Saber a origem, sim. Mas voltar a ser filho do pai biológico... Eu acho que, nesse caso, o juiz vai ter que analisar caso a caso para entender se aquela situação é cabível. De modo algum, poderia ter dois pais registrados no... Poderia. Poderia. Como é esse caso. Ah, como é esse caso. Esse caso, em questão, e como esse que eu falei desse pai biológico, que depois foi lá para pedir... Esse pai que, em tese, ele era como biológico, mas ele era o sócio-afetivo. E depois, essa criança, depois tinha um outro pai também e pediu para colocar as dois. O que ocorre? Nesse caso, em questão, a criança sentia a necessidade, porque sempre soube que aquele pai dela era o pai sócio-afetivo. Então, ela queria saber quem era o pai biológico dela. E, no caso, o pai biológico foi feito o exame de DNA e era o pai. E o pai agravou. Por quê? Porque ela já tem um pai sócio-afetivo. Eu nunca dei carinho para aquela criança, eu nunca tive afeto, eu nunca tive nenhum contato. Mas aí que está. A pessoa, ela não precisa dar amor. O pai, ele não precisa dar o afeto para a criança, mas o cuidado é dever. Foi isso que o Supremo decidiu. Ou seja, hoje em dia, a paternidade é responsável. E nós estamos falando não só paternidade. Porque a gente trata como paternidade, porque o maior número de índice de investigação de paternidade trata-se do pai. Perfeitamente. Mas o mesmo caso é aplicado para a mãe. Ou seja, agora, um pai, ele tem um filho, ele nunca ligou para aquele filho, a mãe estabelece um relacionamento, aquele pai cuida daquela criança, ele pode pedir a paternidade sócio-afetiva. Hoje, no estado de São Paulo, já vários cartórios do interior, já foi feita a paternidade sócio-afetiva diretamente no cartório, mas ainda, como nós não temos provimento, o que nós fazemos? Nós acolhemos a declaração desse pai sócio-afetivo, reduzimos a termos e encaminhamos para o juiz corrigidor permanente, na via administrativa. Então, é muito rápido. E, normalmente, tem-se aceito, o juiz aceita essa declaração, nós averbamos esse pai sócio-afetivo. Se essa criança vier a ter interesse em descobrir o pai biológico, ou esse pai resolver querer também procurar esse filho, o juiz determina e a gente coloca dois pais. Nós, em São Paulo, já colocamos dois pais. Então, fica pais e o nome dos dois. A Raquel Cunha, do Neto, gentileza e gentileza aqui conosco. Raquel, mais uma questão que eu gostaria que você explicasse aqui para a gente. Se o filho move uma ação contra um homem, dizendo, você é meu pai biológico e prova que ele é meu pai biológico, eu passo a ter direito à herança? Sim. Eu passo a ter direito aos bens que, porventura, ele deixar de herança para outras pessoas? Quer dizer, eu sou incluído lá? Sim. O pai, desde a Constituição de 88, que igualou os filhos, a partir desse momento, nesse caso que a criança tiver dois pais estabelecidos, ela tem todos os direitos, tanto sucessórios, todos os direitos materiais, inclusive alimentos. Porque ela vai estar sendo cuidada dia a dia, talvez só por aquele pai sócio-afetivo, porque o outro, às vezes, até por uma certa obrigação, por uma imposição legal, que vai reconhecer. Mas, na própria decisão judicial, o juiz já pode estabelecer alimentos para que aquele pai pague aquela criança ou adolescente. Quer dizer, mesmo que ele não more com o seu pai biológico ou sua mãe biológica, ele passa a ter direito na escala da sucessão? Passa na sucessão, bem como em vida aos alimentos, até atingir a maioridade. Passa a ter direito. Eu acho que é bom as pessoas saberem desse detalhe. Com certeza. É bom os pais ficarem, pensar bem, quando faz, faz com responsabilidade, porque pai é pai, independentemente de qualquer coisa. Ou seja, filho é um compromisso que a gente tem para a vida inteira. Para a vida inteira. Inclusive, tem uma situação interessante do Tribunal de São Paulo, há alguns anos atrás, no caso de uma mãe. A mãe morreu no parto e essa criança, depois o pai teve um outro relacionamento, foi criada por essa madrasta que, em tese, foi quem a criou. Foi registrada no nome da mãe, da mãe do pai, biológico, quando nasceu. Essa menina ingressou com uma ação porque ela queria, no registro dela, ter o nome daquela mãe dela, que foi quem a criou. Porém, ela não queria tirar a mãe biológica, porque elas sempre contaram aquela história para ela e foi determinado e ficou. Mães, o nome das duas mães, a biológica e a mãe afetiva dela. Agora, suponha que eu chegue no banco, o banco liga para mim e diz o seguinte, queria confirmar se o senhor fez aí. Posso fazer algumas coisas? Me pergunte. Qual é o seu CPF, eu digo? Qual é o seu RG, eu falo. Qual é o nome da sua mãe? Tem que dar o nome das duas. Tem que dar o nome das duas. Os cadastros vão ter que ser alterados, né? É, né? Agora, é pais, mães. É pais, mães. Mães, exatamente. E terá que ter mais de um campo, né? Sim. Porque não dá para escolher um ou outro, né? Os dois são pais. Sim, sem dúvida alguma. Ou as duas são mães. Não, sem dúvida, claro, sem dúvida. Eu digo, é porque nós estamos inovando. É uma inovação isso? É uma evolução. Na verdade, é uma evolução. Porque o que a gente vê é que a paternidade, no final do século XIX, na verdade, era aquela paternidade legal ou jurídica. Que a lei estabelecia quem era pai. Depois, em meados da década de 80, descobriu-se o exame de DNA. Aí eles falaram, não, quem é pai é o genético. Então, quer dizer, o legislador, ele confundiu. Primeiro, pai, ele determinou. Depois, ele veio, evoluiu, veio com o exame de DNA. Mas pai sempre tem que ser o genitor e quem dá afeto. E aí, ouve-se essa situação. Poxa, e a dignidade da pessoa humana? E o valor da pessoa? E assim, vem vindo essa evolução toda. O direito tem que se adequar. E o registro civil está apto. Nós estamos lá aparelhados para poder... Quem pensou num caso desse, o cidadão tem dois pais e duas mães. Aí ele vai casar, vai no cartório, apresenta. Esse aqui são meus dois pais, esse aqui são minhas duas mães. É, exatamente. Raquel, muito obrigado, viu? Foi um prazer. Mas acho que essas coisas são melhor compreendidas, né? Para que as coisas possam ser mais respeitadas e as pessoas também. Com certeza. Não é verdade? Muito obrigado. Prazer. Muito obrigado. Obrigado.